Essa é a nossa quadrilha, olha a grande roda Grande roda para a direita, vamos lá, para a direita Agora vai mudar, agora vamos para a esquerda, vamos para a esquerda agora Abraça a roda Preparar para o cumprimento das meninas Cumprimento das meninas Muito lindo Aos seus lugares Agora é com os meninos Preparar para o cumprimento dos meninos Cumprimento dos meninos Cumprimento dos meninos Preparar para o caminho da roça Estão preparados para o caminho da roça? Caminho da roça, vamos lá gente Caminhando e dançando O tempo mudou, olha a chuva Já passou Agora temos um perigo à frente Olha a cobra É mentira É mentira Cuidado com o surmigueiro Pisa, pisa Já escondei Já escondei A grande roda Cadê a grande roda? Cadê a grande roda? Cadê a grande roda? Cadê a grande roda? Agora nós vamos preparar para o alabandu 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 Olha a grande roda Vamos lá Rodando 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 Agora Vamos fazer uma pose Uma pose bem bonita Olha a foto gente Já está no Facebook No Instagram No TikTok A grande roda Vai, eles rodam Mas está bonito demais Vamos abrir a roda Agora Vamos nos organizar para o caracol Agora eu quero ver Olha 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 O caracol Não pode soltar a mãozinha Rodando Mas está lindo demais Gente Ah, mas que coisa linda Esse caracol Fizeram perfeitamente Eita Segundo Olha a grande roda Olha a grande roda Aê Perfeito Prepararam Prepararam A grande roda E agora nós temos um convite Muito especial Queremos uma grande roda Queremos uma grande roda Queremos uma grande roda Com alguém da família Vamos lá Gente Chama o papai Chama a mamãe Uma grande roda Uma grande roda Uma grande roda Já cansaram Então agora Vamos fazer A nossa grande roda Cadê a grande roda Gente Com a família Junto Vamos lá Quero ver Essa roda Vai ficar bonita Agora Nós vamos Nos preparar Para a despedida Ah Que peninha Porque isso Está bom demais Dá palmas Gente Agora vamos Dar tchau Tchau para o público Isso ficou muito lindo Que maravilha Tchau gente Tchau Até a próxima Agora Vocês podem Aproveitar A festa Tem muita coisa Boa para comer Podem Vim tirar